Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos o nosso quadro que vocês tanto gostam, coleções, é rapaziada E o participante especial aí que é Eric da Cidade de Amparo Estou assistindo o vídeo rapaz, o Eric você teve uma sacada boa hein meu O Eric fez uma sacada aí no vídeo e foi inteligente, foi ao mesmo tempo humorístico e inteligente É legal hein Eric, gostei meu, criatividade aí, nota 10, bacana Vocês vão estar assistindo esse belo vídeo e essa coleção do Eric Rapaziada, nosso canal mostramos miniaturas e carros, tá Então você que é novo, eu acabo sempre vira um mantra, né, repetindo isso Porque como tem entrado muitas pessoas novas Ultimamente eu acho que não, porque eu tenho falado isso Mas geralmente o pessoal fala, vai assistir dois canais, um que mostra carro, miniatura Não rapaziada, é o mesmo canal Você tem os conteúdos que nós mais gostamos no mesmo canal Que é carros e miniaturas Então a gente tem projetinho de carro que é o Astra Tem de outros projetos também aí, é só olhar na playlist Dá uma geral na playlist Tem os vídeos selecionados legal Tem encontros interlagos, tem a Toro, projetinho da Toro, né Projetinho eu não digo, mas mostrando desde quando a gente tirou zero a Toro até ultimamente Então tem muita coisa legal aí no canal, galera Tem loja de miniatura Galera, vale a pena fazer um tour aí no canal, se inscrever Eu sei que tem uma galera bacana aí que nos assiste Galera, apoia o nosso canal, se inscreve Você já tá assistindo, pô, né Já tá fazendo praticamente parte da nossa comunidade Então se inscreva Você vai tá ajudando, vai tá apoiando o canal Dê like aí Ajuda a nós, galera Sabe, é um canal aí que tem bastante conteúdos diferenciados Tanto como miniaturas de carros A galera que não é assim, ah, porque é meu canal Não É comentário de vocês mesmo A galera que assiste, que curte Já tô falando, né Curte, né, elas gostam Elas veem um conteúdo diferente Então faça parte Se inscreve aí Vem com a gente Eu procuro fazer Dentro do meu conhecimento Do meu poder aquisitivo Eu procuro fazer o melhor pra vocês Porque também é pra mim Pra eu, no caso, né Eu gosto muito desse conteúdo Eu gosto muito desse canal Então, ó, nos ajude aí Se inscreva Pô, tem mais de 90% aí que assiste e não é inscrito Meu, faça um tour Vai a pena Vem fazer parte Conosco, né São vídeos duas vezes É... Por semana, né Então, normalmente era de terça Tô jogando pra quarta agora E domingo Quarta às 18 horas E domingo a partir das 11 horas da manhã A gente tá soltando um vídeo aí Pra você ter um Um vídeo legalzinho aí no final de semana Né, e no meio da semana aí Quarta-feira também um vídeo Eu pretendo Mais pra frente As coisas melhorando Trazer pelo menos 3 a 4 vídeos aí pra vocês Mas por enquanto Tô mantendo esses dois, tá, galera Melhor ter uns dois vídeos de qualidade Do que soltar um monte de coisa De qualquer jeito, né Eu penso assim Bom Bora lá ver esse vídeo Que tá muito legal Com o Eric Da Cidade de Ambaro Fiquem com o vídeo Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric Da Cidade de Ambaro E vamos participar mais uma vez Do quadro Coleções Essas são algumas miniaturas Que vieram a ser incorporadas Ao meu acervo Sendo que Algumas delas Em escala 1x43 E outros na escala 1x32 Vejam só que maravilhas Esse aqui foi adquirido Junto com o meu amigo Gilberto Do Miniaturas 1x43 Este Porsche Também foi adquirido Com ele Ele promove Diversos leilões E também tem As vendas diretas O mesmo caso Deste Opala Eu tinha um Opala 68 E agora Adquiri esse 1969 Incorporando a minha coleção De Chevette Esse lindo 1973 Eu tive um desse Igualzinho Só que na cor Champagne Já este Porsche Carreira Foi um presente Do meu amigo Wagner Magrini Lá da Cidade de Curitiba Ele promove Leilões Na escala 1x64 A maioria deles Este Porsche Aqui Essa Ferrari Ampliando assim Minha coleção De Ferrari Também veio Do Gilberto Essas duas Miniaturas Aqui Eu já Já tinha Na minha coleção Eu achei interessante Mostrar Porque elas são Muito ricas Em detalhes Abre as portas O capô E são muito bonitas São customizadas Se eu não me engano É um Chrysler Esse aqui Como falo O nome É um Lincoln Elas são lindas Essas miniaturas Essa é Ferrari Dino Essa eu não tinha Na minha coleção Também é rica Em detalhes Eu tinha já Um Fusca 1958 Uma belezinha Esse Fusca Eu vou fazer Outra Em outra oportunidade Uma só Dos meus Fuscas E talvez Eu faça Também Das Kombis Que eu tenho Um bom número De combos A Porsche Essa Porsche Ela não está Em sua base Original Mas ela também É rica Em detalhes Eu sou um apaixonado Por Opala Em minha juventude Em minha juventude Eu tive Dois Opalas É um Opala E uma Caravan O meu Opala Era um Opala Coupé 78 Branco Era uma maravilha De carro Também Sendo assim Você dá Nós colecionadores Prestigiem E participem No quadro Coleções Do canal Minis.com 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Obrigado.